Em 2019, a Marinha do Brasil comemora 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo. A data foi celebrada com a presença do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. A Batalha Naval do Riachuelo teve uma importância histórica naquele momento de 1865. E tem um momento importante, que é a repetição daqueles feitos, o que significa para os brasileiros. Se o central for que a vitória é nossa, o Brasil espera que cada um for o seu dever. Essas duas, os dois sinais de Barroso içados, é aquilo que nós temos de mais caro na Marinha. Em homenagem aos heróis da batalha, foram içados os sinais de Barroso e executados os toques da vitória, acompanhados da salva de 17 tiros de canhão. Também foram agraciados com a medalha da Ordem do Mérito Naval, 180 personalidades, civis e militares, que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil. A substituição da bandeira nacional na esplanada dos ministérios também fez parte das comemorações da data magna da Marinha. Quem prestigiou o evento, pode conferir a apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, além da exposição de meios navais. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra sim É sobre saber que em algum lugar a visão é um potinho É sobre cantar e poder estudar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É sobre o que a pessoa do que a gente vai dar o que a pessoa é uma grande êm monthe, e tem que ter as pessoas de quem a gente vai dar o que a gente vai dar o que a gente vai viver. Tchau.